Olá, bom dia. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do Governo Federal desta segunda-feira, 31 de julho. O presidente Michel Temer acompanhou neste domingo a operação que combate o crime organizado no Rio de Janeiro. E quem traz as informações para a gente ao vivo é o repórter Ney Pereira, que conversa com a gente direto do Palácio do Planalto. Oi, Ney, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Como você disse, Leandro, o presidente Michel Temer participou na tarde de ontem da operação no Rio de Janeiro, que é essa operação, o Rio quer segurança e paz. Ele fez um sobrevoo pela região de atuação das tropas federais. Segundo o presidente, com apoio das Forças Armadas, já foi possível perceber uma queda na criminalidade na capital carioca. Vamos ver como foi essa visita na reportagem de Natália Mello. Em encontro com oficiais das Forças Armadas e autoridades, o presidente Michel Temer acompanhou o andamento da operação O Rio quer segurança e paz, iniciada na última sexta-feira para ajudar a combater a violência no Estado. Temer destacou a importância do trabalho de inteligência e de integração entre agentes de segurança pública pelo fim do crime organizado. Já diminuiu nesses dois, três dias enormemente o índice de criminalidade, especialmente no tópico do roubo de cargas. As ações no Rio de Janeiro começaram após a publicação do decreto de garantia da lei e da ordem. O documento, assinado pelo presidente Michel Temer, autorizou o uso das Forças Armadas do Estado até o dia 31 de dezembro. No total, são 8.500 militares, além de integrantes da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal. Nada impedirá que no começo do ano nós renovemos este decreto para fazê-lo vigorar até o final de 2018. E, evidentemente, tudo isto poderá indicar que a ação conjunta, coordenada, destas Forças de Segurança possa ampliar-se depois para os anos seguintes. Para acompanhar de perto a primeira fase da operação, o presidente Michel Temer sobrevoou a região metropolitana do Rio de Janeiro, onde o patrulhamento está atuando. A etapa envolve ações de reconhecimento de áreas e levantamento de dados, para que os próximos passos sejam definidos. Serão várias fases dessa operação. Uma segunda fase cuidará exatamente do combate mais direto, muito objetivo, em relação às organizações criminosas, à questão das armas, porque é um tópico, prefeito, muito preocupante aqui no Rio de Janeiro, o número de armas que se alardeia aqui existentes no Rio de Janeiro. De igual maneira, o tráfico de drogas, enfim, as organizações criminosas em geral. E pelas redes sociais, o presidente Temer falou sobre a melhora na economia, com queda da inflação, alta na produção industrial e modernização da mineração. Vamos ver. O governo está melhorando a economia. A inflação baixou no mês de junho. Nos últimos 12 meses, está em 3,5% contra mais de 10% quando assumi a presidência da República no ano passado. Outra boa notícia é que, pela primeira vez em quatro anos, a taxa básica de juros está abaixo de dois dígitos. Os juros caíram para 9,25% ao ano. É a sétima queda seguida. Isso é importante para você que quer comprar a casa própria, adquirir um carro ou eletrodomésticos, por exemplo. Mas as boas notícias não param por aí. A produção industrial avançou e cresceu 4% em relação a maio do ano passado. Demos ainda um passo decisivo na modernização das leis do setor mineral. Eliminamos entraves, facultamos atividades de pesquisa, fortalecemos a segurança jurídica. Simplificamos processos e criamos a Agência Nacional de Mineração. Tudo isso respeitando o meio ambiente. Esses bons resultados só nos animam a continuar trabalhando pelo Brasil. E termina hoje o prazo de saque das contas inativas do FGTS. Todo trabalhador que pediu demissão ou teve o contrato de trabalho finalizado por justa causa até 31 de dezembro de 2015 tem direito. A retirada do dinheiro deve ser feita nas agências da Caixa Econômica Federal. Se não fizer o saque, o dinheiro retorna para as contas do FGTS. Para os casos especiais de quem comprovar que não pode comparecer a uma agência, o prazo de saque foi prorrogado para 31 de dezembro de 2018. Segundo a Caixa Econômica, aproximadamente 5 milhões de trabalhadores ainda podem fazer o saque. Para saber se tem direito, o trabalhador pode fazer a consulta pela internet em consultasinativas.caixa.gov.br. Vamos falar agora de educação. Sai hoje a lista dos pré-selecionados no FIES, mesma data em que será aberta a lista de espera. Para este segundo semestre, são 75 mil novas vagas para o ensino superior em instituições privadas. Podem se inscrever os alunos que tenham participado do Enem com média das notas igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a zero. O candidato também precisa ter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos. Todos os detalhes estão em fieseleção.mec.gov.br. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na nossa página na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.